E aí Tô cheatado, deixa eu só falar isso Tô escroto pra caralho Que belo tiro, morreu, faleceu Você tá ligado que o Teknoshin não gosta de japonês cheatado não, né? Que belo, hein? Que gordo, fedendo a óleo, diabetes Mano, esse Teknosh, mano O cara é louco, mano Deve comer uns 3kg de feijoada por dia Ele tem vergonha dele, mano Na hora que ele levanta pra sair da cadeira, louco Ele vira a câmera É virar a câmera É mesmo? É porque senão os cara, é que fez uma vez que Ele pegou, né? Levantou e os cara falou Caralho, ocupou a câmera toda, mano Esse cara não perdoa também, velho Esse cara não perdoa também, velho Esse cara não perdoa também, velho Vai dar a bumbum, né? Esse cara é parasito Ele só mira a câmera Ele tá inventando bosta O Atlas O Atlas O cara tá inventando bosta Atlas É uma delegata pra caralho Você tá com o Milo na mão ainda? Põe uma pra mim aqui, ó Aí sim, agora sim A gente tá fazendo tática de gente, velho Aqui, ó Aqui, aqui, ó Um pouco mais pra baixo Um pouco mais pra baixo aí, dá pra ver Eu sou meio Ash Eu sou meio Ash e meio Smoke Tá bom, tá bom, tá bom Só liga agora aqui, ó Sushi, ó Tem que tocar uma assim, ó Cê é louco, velho? Aí, que no nada, velho Ah Cara, é muito viada, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá que eu paro Cara, é muito Bartola, velho Eu demorei pra entender ainda, mano Tomando Olha que eu A tua prescrição colocou terminado A gente tá ligando na negação É na boquinha da garrafa Já peguei um O que é isso, cara? O que é isso, cara? Gol, gol, gol Ai, ai, velho Eu me cago de... Eu tô passando mal Tá ligando com zigueira, velho? Tá, mano Apareceu na live, né, safado? É, uai Só voltou o Donate Ó a risada dele Cê bebeu também? Cê bebeu também? Muita todinha? É, quem dera, né? Quem dera, né? Caraca, um é um feed, cara Tem quantos anos, velho? Quem dera do todinho, tá, gente? Não falei do todinho Quem dera da vodka, não Falei do... Do todinho, né? Do todinho Cê tem quantos anos, mano? Eu tô em 13, cara Tá certo, velho Só todinho, danone É isso aí Que? Chã... 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 Chambinha Leite de cabra Charmito e acute Não! Eu quero... Eu queria cair contra esse safado lá do zigue, velho Nossa! 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 Palavé adivina aí! É, tem coragem Queria só matar na foto Oooo... Ai sim! Aí a humildade falou mais alta, hein? Mano... Mano... A gente... Quem decidiu o nosso round foi um moleque de 13 anos Falta... Mano, ninguém... Mano, o drone agora, tipo, em superfície meio torta Ele... Ele... Ajeita, né, velho? Entendendo o que eu falei? Não, nem ouvir Tipo... Se você... Tá andando reto Cê passa numa... Parede que tá torta Entendendo o seu drone arregaçava a parede e passava reto Mas agora, tipo, ele trava e fica meio na posição que tá... Ah, velho... Foda-se Não vou explicar não AAAAAAAH HAHAHAHA Fala de gilírio Eu vou entre você e da cama HAHAHAHA AAAAAAAH HAHAHAHA Todo mundo tem... Tem... De elementar dessa porra aí HAHAHAHA Qual que é a receita? Como engrossar a voz Como engrossar a voz Lá vamos Ana Maria Braga, vai Vai na pia Vai na cozinha da tua casa Pega um copo, né, meio grande assim, tá? Meio grande Aí... Enche pela metade de água Coloca duas colheres de açúcar HAHAHAHA E uma de sal Cara, é muito otário, mano Aí pega a farinha de trigo HAHAHAHA E coloca... HAHAHAHA E coloca duas colheres E coloca duas colheres Não 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 Tá anotando, cara? Tá anotando? Só anota aí, KBB, cara Tá anotando Vai ficar com voz de macho, moleque HAHAHAHA HAHAHAHA Água Ó, duas de sal Uma de açúcar E duas de farinha de trigo Sal Farinha de trigo Aí tu pega, sabe aquelas bolhinhas da p... Preconta lá Pão de batata Farinha de milho Farinha de milho Farinha de milho Milho Coloca uma colher Tchau 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 Tchau